O representante da Fundação Mayo Biodiversidade explicou à agência de notícias que após terem constatado que os animais já estavam sem vida, fizeram a recolha de dados e tentativas de identificar a espécie a que pertencem as duas baleias. De acordo com os dados levantados no terreno, as duas baleias são ainda juniors, sendo que uma possuía 4,60 metros de comprimento e a outra 3,90 metros. Após o levantamento dos dados, foi feito o enterro dos animais nas imediações da praia. Também no início deste ano, deram a costa numa das praias do norte da Ilha do Maio cerca de 20 baleias, situação que vai repetindo praticamente todos os anos, mas que ainda não foram identificadas as causas.